E aí pessoal, aqui é a Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play cooperativo de Don't Starve Together, tô aqui com o Fencer, e aí Fencer, beleza? Beleza, Metal Bear, beleza pessoal? Por mim tá beleza. No último episódio aí a gente fez algum progresso em relação a nos abastecer com comida, e agora a gente tá só fazendo uns últimos ajustes antes de sair pra viagem, né? Exatamente. Comida a gente tem de monte agora, né? É. Bom, eu acho que já dá pra eu sair, eu não tenho nada mais pra fazer não. E bora pelo bloco de minhoca mesmo? É, eu tô querendo arriscar lá, porque a gente sai em algum bioma diferente. É, agora que eu percebi, minha barba... É, sumiu, eu também percebi isso. Minovou com a morte. Ó, comecei. Beleza, ó, deixa eu sair perto de um bioma aqui, ó. Ah não, é só um pedacinho só. Ah, eu vou cortar umas árvores, porque a gente tá precisando de madeira, eu só tenho três troncos. Você tem quantos? É, boa ideia. Só cinco. Pior que a gente não saiu muito longe de onde a gente tava não, viu? É. Mas já pelo menos explora um pouco... Não dá um adiante. Uma ideia do que tá por baixo. Aqui, se não me engano, eu não olhei no mapa ainda, mas... Não, achei que eu tivesse saído em outro lugar. Tinha que tivesse saído mais ao sul. Onde tinha um pouco mais de aranha. Falando em mapa, realmente o meu mod não tá te mostrando no mapa. Nem perto. É, eu acho que ele deve ter bugado, a gente tinha que ter configurado isso entre os episódios. Beleza, achei que foi ouro aqui. É, eu também achei bastante aqui, um pouco pra baixo, tanto a gente saiu. Tá, bastante foi um exagero, mas achei dois. Possivelmente mais, eu não terminei de explorar ainda. Explorar ainda. Ixi, tem meteoro aqui, ele tá perto do Talburge, provavelmente. Ah, tem gelo. Hum, gelo é bom. Gelo é bom. Tanto pra fazer as misturas, quanto... O verão, né? Apesar de que o verão tá longe. É, bem longe. Se a gente chegar no verão, eu vou estar feliz, hein? Procurar gelo. Só gostaria de passar as quatro estações, vivo. Você foi pro norte, né? Da onde a gente saiu? Tô, tô um pouco ao norte. Tá, eu tô aqui mais ao sudeste. É, eu vou voltar pra aí, que eu não quero ficar muito longe assim, não. Eu acho que tem um bioma aqui que é... Não. Nada demais. Ah, tem um cogumelo aqui. Sua sanidade tá baixa, né? Toma um pouquinho. É verde? Cogumelo verde? É verde. É, sei o que aumenta a sanidade. Ó, tem aranha também. Nossa, tem muita aranha, inclusive. Tem uma abastecidezinha aqui boa de madeira. Dá pra sobreviver. Nossa, e saiu uma glândula. Opa. Matei uma aranha. Com uma lá na base, não ficou? Ficou, eu deixei uma lá no baú. Ficou lá na base. Ai, ai. Tá mais ao sul do buraco de minhoca. Eu tô, aham. Vamos ao buraco de minhoca de referência? Vamos, com certeza. Tá, saiu duas glândulas, matei três aranhas. Perdi um pouco de vida, mas no final das contas não foi tanto, não. Poxa, agora tem uns túmulos aqui. A chance de arrumar gears dele é alta, só que se eu escavar com essa sanidade aqui, eu vou ficar meio deudado. Pode deixar que eu vou escavar, tá? Me guia aí. Só vê se tem mais gelo aqui. Ó, tem um tall bird. É, tem um tall bird com chapéu de mineiro, com vários ouros e tem um altar de porcos de novo. Acho que talvez valha a pena a gente matar esse tall bird aí. Ah, agora eu tô te vendo por perto. Vem um pouco pra esquerda. Eu não tô te vendo não. Eu tô vendo sua setinha, assim. Ah, aqui você. Tá, me leva lá no coisinha. É só seguir essa estradinha aqui, ó. Eu não... Ah, eu tenho uma pá. Qualquer coisa eu tenho uma aqui. Só nas últimas, mas dá pra escavar um pouco. Ó, começa aqui. Aqui tem dois... Ai, ai, ai. Peguei um negócio de... Bolinhas de Gucci. Delícia. Opa. Tem mais tempo que eu não jogo. Dentadura usada. Papai... Não, gunomate. Gostaria de saber pra que que servem esses itens. Ah, gema azul. Tá, minha sanidade agora tá em 50. Eu vou... É, melhor parar. Eu ia falar mais um, mas melhor não. Não precisa gerar, não. Ah, já vai cair a noite, hein. É. Vamos... Quer dizer... Faz aí. Eu acho que pra direita aqui... É, vamos fazer aqui onde tá mesmo, porque... Se eu ficar decidindo demais... Beleza. É... Deixa eu queimar umas minhas. Deixa eu comer alguma coisinha. Ei, ei, ei. Cadê? Tá aqui embaixo. Ah, que isso. Vai que é só ficar... Olha, minha picareta tá 3% só de vida. Ah, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Se você segue ela até o final, ela sombra de vez, essa coisa joada aí. Sua sanidade tá em? 54. Tá, então eu vou comer aquele cogumelo. É... É... E... Você cozinhou ele antes, né? Sim. Tá, eu acho que eu posso comer uma... Uma carne aqui. Ah, deixa eu colocar esse urinho aqui no Baldog. Uma maneira também de reduzir a sanidade é dormindo. Pois é, mas a gente teria que fazer cama, né? É... Dá pra fazer um saco de dormir. Ah, se bem que ia ter que voltar lá pra fazer o protótipo. Vale a pena, não. Ah... Olha, dá pra fazer um catavento. Onde que fica? Saco de dormir. Sobrevivência? O quê? Repara. O que que é isso? Ah, pra refrescar, né? O catavento. É, ele serve pra refrescar. Ai. Realmente, tô diminuindo a minha temperatura. 44, 43. A minha também. Por incrível que pare... Não, mas eu acho que é porque tá... Bom, não sei, na verdade. Talvez seu catavento seja muito poderoso. Tá influenciando nós dois. É, minhas ferramentas tão bem nas últimas. Cortar mais uma árvore aqui, torcer pra não quebrar antes. Olha, quebrou exatamente na hora que a árvore sumiu. O cara tá caindo uns meteoros aqui. Então, aí é onde eu achei o Tall Bird. Pra esquerda, na verdade. A esquerda desse... Lagozinho. Eu tomei isso em condições de levar um meteoro na cabeça hoje. É, eu... Nem fala. Ah, tem cenoura. Uma cenoura. Duas cenouras. Berry. A flor aumenta a sua sanidade? A flor? Quando pega? Tem uma aqui, ó. É. Só de pegar ela. Aumentou. Yes. É, eu deixo ela no chão. Só porque... Vou deixar que eu quero. Fazer uma guirlandosinha pra... É porque eu não tenho espaço pra... Pra guardar mais. Ah, tá. Usa seu fiel companheiro aí, o Baldog. É verdade. Coloquei umas... Coloquei umas coisinhas nele. Ahm... Ouro, gema azul... É, os negócios que a gente pegou agora, né? Mármore, que definitivamente a gente não vai usar por enquanto. As glândulas estão nele. Você já tinha explorado essa parte de cá? Não, essa parte de cá não. É, terminou aqui embaixo. Ó, tem um peru, 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 peru. Opa. Vou acertar meu catavento nele. Isso é um montinho de terra de outro? Ai. Desceu. Cara, eu matei uma borboleta com o meu ataque. Nossa. Você foi cruel, Metal Gear. É. Apertei Ctrl F, ele foi atrás da... Ó. Ó. Aí a gente vai conseguir travar ele, hein? É. Ih, mas tem ali. Pera, ainda bem que essa coisa aqui é de nível 1, né? Ih, caralho, já que você veio perturbar a gente. Então ele vai voltar, vai. Vem cá. Voltou? Deixa eu dar a volta aqui, pra ver se eu pego ele pela frente. Você vai por aí, a gente tenta encurralar ele na... Ah. Pogar. Tá, vamos explorar, vamos deixar isso pro de lado, porque... Fica caçando... Pra direita aí, acabou. O mapa. Vai chegando no mar e pronto. Acho que a gente pode subir. Nossa, pra cá, eu tô num... Num beco sem saída. Eu achei que conectava. As aranhas te... E a aranha te cercando. É. A aranha me cercou, acabou me tirando um pouquinho de vida. Cara, a gente tem que lembrar de ativar aquela armadilha da geladeira ali, ó. Quando eu estiver próximo do inverno. Ah, sim. Falta... É mesmo, faltam alguns dias. Seis dias, hein. Seis dias. Nossa, dá essa volta. E aí, vamos começar. Ó, tem uns meteoros. Tá rolando aí. Vou cavar um túnelzinho aqui. Um túnel? Ah, tá. Opa, arrumei um medalhão. Ó. Consegui um amuleto da vida. Olha que interessante. Isso faz... Não sei. Usos restantes. 20. Opa, susto. Pra mim tava pegando de dia e de noite. Eu vou usar uma vez, então. Deixa eu clicar com o botão de equipar. E aí? Nada aconteceu. Talvez quando eu... Acho que se morrer, de repente... Alguma coisa assim. É, nada cito. E depois a gente dá uma olhadinha na wiki. Se for quando morrer, deve ser meio OP. Não deve ser, não. Porque 20 vezes... É, verdade. Apesar de que 20 vezes até a gente consegue gastar o trem. É. Fui óbvio. Quantas vezes a gente já morreu nessa terceira tentativa? Eu acho que eu morri uma... Você morreu uma? Duas. É, você morreu duas e eu morri duas também, né? Duas e eu morri duas também. Quatro. Caramba. Quatro caras. Não vai ter nada não. Floresta, floresta, floresta. Ó, dá pra gente pegar cinza. Bastante cinza aqui. Se a gente... Ah não, mas falta bastante tempo pra noite, hein? Cinza ou... Carvão? As árvores não dão... Cinza também, não? Só carvão? Ah, eu acho que a porcentagem é pequena de cinza. Minha comida, inclusive, tá bem... quase vencendo. O bom é que eu não me importo com comida vencida. O WX-78. Ah, é? É. Bom... A minha tá ficando amarelinha já. É, a minha também. Tá na metade minhas almôndes. Cara, eu acho que... Vou descer um pouquinho aqui. É, não vai ter muita coisa pra aqui não. Desculpa, me sinto. Tem não, né? Descer um pouco ao sul aqui do buraco de minhoca. A gente tá precisando de papel, não era? É. Papier machê. Eu só acho pequenos pedaços de pântano aqui. É, não, tem um pântano pequenininho aqui no canto. Tem vários pedacinhos de pântano, mas pântano, pântano mesmo. É, dessa vez a gente... Sempre tem alguma coisa pra gente reclamar, né? Dessa vez a gente achou bífalo. E... Agora tá precisando de pântano. Tá reclamando porque não acha de pântano. Você tá mais ao sul da... Do buraco, né? Vou descer bastante. Tá, tô indo aí. Vou indo mais pela... Cuidado, hein. Cuidado o quê? Anoitecer, é verdade. Vai anoitecer, é. Tem tocha aí? Tem. Eu vou aproveitar a noite e vou explorar. Fiz aqui três tochas. Deixa eu fazer mais umas... Duas. Acho que a noite é curtinha. Ruim que a visão fica meio limitada, mas... Pelo menos a gente aproveita a noite com alguma coisa, né? É. Não tem muita coisa. Eu tô seguindo a borda aqui da... Do mar. Pela direita? Pela esquerda. Pela esquerda. Tá, acho que eu tô com a direita. Pela esquerda. Ficar perto deles. Cara, se brincar não vai nem dar uma tocha inteira aqui. Essa noite. Acho que eu exagerei um pouquinho. Tem outro bioma de bífalo aqui. Não, não é de bífalo, não. Filhado no mapa é de pedra. Os biomas aqui desse lado estão bem pequenos. Inclusive, eu já cheguei no mar de novo. Tocha exaurida. Ainda bem que ele pega automaticamente. É. É, esse que eu tô aqui até que é grandinho, mas... Assim... Nada de muito útil. Tirando ouro, né? Ok. Tem bastante pra cá. Beleza. Acabou a noite. É, tem nada aqui. Ah, eu te encontrei, inclusive. É. Pra cá não tem nada também, pra direita. Bom, então... É tipo uma península mesmo. Tem nada de... Nenhuma conexão pra lugar nenhum. Não. Opa, abelhas. É, opa, abelhas, mas... Situação atual. Tá muito favorável não, né? É. Ah... É, a gente vai ter que subir. Se bem que pra cima também não tem nada. Vamos voltar pelo buraco. Voltar pelo buraco de bífalo que eu perdi a sanidade de novo? Ou só a primeira vez? Perdi. Então, já que a gente tá perto... Toda vez que você entra nele, você perde. Como é que tá a sua sanidade aí? 54. É, a minha tá 40. Eu já tô começando a ver torto. Ah, eu já tô um tempinho. Não, depois daqueles túmulos lá... Acabou o meu... Opa! Aqui vai ter coisa da rocha da lua. Também não sei pra que que serve, mas deve ser coisa útil. Vou pegar mais gelo aqui, se o Tall Bird deixar, porque eu já tenho um bocado. Enquanto isso, eu vou subindo um pouquinho aqui. Tá. Ah, o Tall Bird aqui, ó. Não, Tall Bird. Nossa, tem... Uau! Olha, peguei o chapéu de mineiro dele. Tem três Tall Birds. Peguei o ovo dele, agora ele tá atrás de mim. Não, teve um que veio atrás de mim também. Peguei um chapéu de mineiro também. Ah, o cara tinha tanto gelo ali. Só que é perto de tanto Tall Bird. Pois é, chapéu de mineiro eu tinha visto ele. Que que ele... Ah, provavelmente ele deve dar velocidade pra quem minera, né? Se ele é bom pra... Não, na verdade... Na verdade... É a lanterna dele que serve pra alguma coisa. Ah, é? Se eu equipar ele na cabeça, aí fica... Eu achei que eu ia conseguir pegar o Tall Bird. É... Eu peguei o ovo dele, agora ele tá que me segue aqui, esse chato. Pois é. Como que quebra as cabeças de porco? Martelo. É, não tem. Esse porco se sentiria mal ao ficar sem seu módulo encefálico. Eu acho que não, acho que ele já tá morto. Bem técnico, né? É. Tá. Beleza. Eu subi de volta. O Tall Bird ainda tá no seu rastro? Não, ele desistiu de mim. Você voltou pra base. Eu já ia pro lado errado. Eu já ia pro lado errado. Noroeste. Nordeste do buraco de minhoca. Nordeste. É, basicamente onde eu estou. Tô subindo. Tinha a entradinha pra um outro idioma. Aí eu fui fugindo por ele. No caso, pra onde a gente já explorou, né? Ou não? Não, essa área aqui eu não tinha explorado ainda, não. Ih, caralho. Olha o Tall Bird aqui. Droga. Tall Bird. Volta pro seu aninho. Vai botar o tovo. Deixa em paz. Tá. Eu vou... Vou voltando pra base. Ainda mais que tá escurecendo. Porque... Deve ter muita coisa pra fazer. Eu preciso pegar... Nossa, minhas amôndegas tão vencendo. Diz aqui que tá vencida, né? Eu tenho mais duas também, mas... Como é que a minha comida... Minha... Minha fome não tá... Algo está chegando, droga. Eu tô ouvindo cachorro bem ao longe. É. É, eu também tô ouvindo. Pode vir pra base. Corre... Pra gente. Esquece dos bífalos. É, eu vou descer lá pros bífalos. Ah. É, só que tá. Pega uma tocha. Volta pra cá. Se eles aparecerem ao norte... Tá. Se eles aparecerem ao norte, o que que tem? Não, se eles aparecerem à noite... Ah, tá. É bom você já ter tocha na mão. Porque se você for fazer tocha... É morte. Tá. Bom, o barulho não tá muito alto ainda. Mas... Deixa eu já achar os bífalos. Tô voltando aqui. Ah, que ótimo. Achei. Tô aqui nos bífalos. Basicamente onde eles estavam... Ah, daquela vez. Sua sanidade tá muito baixa ainda? 47. Eu tô com 11 flores. Se eu conseguisse mais uma, eu faria uma guirlanda pra ti. Ah... Ué, é a sua sanidade. Ah, achei. Achei. Não, eu já tô usando uma guirlanda já. Minha sanidade tá 115. Aumentou bastante. Caramba. Como que aumentou tanto assim? Pegando flores. Acho que cada flor dá 5 de sanidade. Eu peguei mais de 20. Uau. Isso aqui é uma guirlanda? Eu vou fazer aqui. Beleza. Cara, esses... Rosnados deles estão chegando. Ó, tá chegando. Que delícia. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai. 2, 3. É só passar entre os bífalos assim, ó. 3, 2, 3, 2, 1 hora e... Aí, pronto. Começou. Caraca. Começou. É, tem muito. Na hora que eles atacarem, é um bífalos. Cadê ele? Aí já era. Todos os bífalos atacam eles. Caramba. Ataca o bífalos. Vai aí. Ah, por causa do bulldog. Deixa eu largar meu osso aqui. Ah, eles estão atacando... Ih, mataram ele. É, eu ia... Eu ainda deixei o osso. Aí, tá com o bífalo. Tá com o bífalo. Tá com o bífalo. Não tem problema não. Ele renasce. Caramba. Glândula de aranha. Ah, tá. Foi por causa do bífalo. Eu falei, nossa, mas que que esses cachorros estão dropando? Glândula de aranha. Aí. Só falta um ainda. Só falta esse aí. Tá no meu pé. Droga, tá... Anoiteceu, anoiteceu. Ah. Ah, beleza. Bota aí. Ah, ótimo. Ah, aí. Gostou aí do meu chapéu? Curti. Vamos pegar aqui pelo menos a clândula de aranha. É, eu não consigo pegar mais nada. Eu tô lotado, lotado. Deixa o mármore aí. Ah, tá bem. Acabei. Acabei de lotar também. Bora subir? Bora. E a gente chega lá. Fica nessa ideia aí mesmo. Ah, a gente encerra o episódio. Beleza. Opa. Aranhazinha perdida ali. Ah, deixa eu colocar uma. Um pra gente. Opa, tá vindo a aranha, hein? Ok. Bom, galera. É isso aí. Agora que a mãozinha tá chegando. Opa, tem duas. Uma de cada lado. Só chega na hora de encerrar o episódio. Mas a gente vai encerrar o episódio mesmo assim. O episódio foi bom aí. Ninguém morreu além do Fencer no começo. Quer dizer, você morreu no outro episódio, né? Foi, foi no outro. É. Olha, a gente tá melhorando aí. Menos mortes por episódio. Eu voto. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem gostado, deixem aí nos comentários o que vocês têm a dizer sobre o episódio, né? Deixem também aquele like, sempre bom, tanto no meu canal quanto no canal do Fencer. E não deixem de conferir os próximos episódios aí de Don't Starve Together. Falou! Falou, pessoal. Até a próxima.